oi gente tudo bem com vocês hoje eu vim aqui gente gravar aqui para o meu canal o vídeo do um vídeo aqui do gacha life meu canal ficou um tempo parado gente é só porque eu tinha muita coisa de escola para fazer então por isso que não dava tempo de gravar e esse tema agora gente de gacha life é o gacha life da de um canal que eu admiro muito que é o canal família alves e gente esse canal é um dos melhores canais que eu já eu já sou inscrito então deixa de conversa então vamos para essa historinha oi mãe vamos vamos ir para algum lugar vamos sim julinho aonde você quer ir julinho porque ele é muito na praia então vamos vamos julho bora chegamos a a a a a a a a filha a gente eu e seu pai a gente vai sentar aqui e ver vocês brincando aí na água tudo bem mãe a julie coração calma eu vou ver aqui a hora meio-dia meninas vamos a gente vai ter que almoçar ok mãe a 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 Chegamos E aí, e aí, gente, tá bom essa comida? Essa comida está ótima Então, meninas A gente A gente já almoçou, então vamos Se preparar Pra se despedir Da historinha Bora Se prepara aí, meninas, que a historinha vai acabar Então, gente, foi isso daí Espero que vocês tenham gostado E quem gostou da nossa historinha Do canal Família Alves Dá o like aí no canal do Miguel Mafra Fã do Wolf Raptor E também E também se inscreva aí no nosso canal Família Alves Então, foi isso, então Tchau, tchau, gente Tchau, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau